Você tem oferecido o seu melhor para Deus? O que você tem entregado ao Senhor hoje? Essa semana? O que é que você tem dado para Deus? O que é que você tem estabelecido com prioridade na sua vida? A gente busca o Senhor e busca para receber muitas coisas, não é bem verdade? Eu sei que você está aqui na sala e você está buscando algo da parte de Deus, não é pecado, não é errado. Busque, até porque é Jesus que nos ensina a pedir, a buscar e a bater. Ele fala muito sobre isso na palavra, ele ensina através da parábola da viúva persistente. Ele diz que aquele que bate, a porta se abre. Ele nos ensina a buscar, buscar graça, buscar renovo, buscar força. E você está aqui buscando algo da parte de Deus, sim. Mas eu quero hoje falar sobre o que é que nós estamos entregando para o Senhor. Porque recebendo o Dele, nós recebemos o tempo todo. E glória a Deus por isso. Ai de nós se não fosse o Senhor. Se não fosse a força de Deus em mim, eu não estava em pé, nem você. Você já estava aí prostrado, desistido de tudo. Tinha desistido de tudo. Eu quero aqui ler uma história e falar com você sobre uma mulher que entregou o melhor. E que ela me sirva de inspiração. E que ela me sirva de modelo. Para que eu possa fazer mais para Deus. Entregar mais do meu tempo de qualidade. Entregar mais do que eu tenho. Entregar mais para a obra de Deus. Entregar mais de mim. Me esvaziar mais de mim mesma. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Um frasco de nardo puro. Que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Que mais tarde iria traí-lo. Fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Mas, porque era ladrão. Responsável pela bolsa de dinheiro. Ele costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus. Glória a Deus. Eu li em João 12, versículos 1 até 8. Se você quiser e puder acompanhar na sua Bíblia. Eu sei que tem muita gente que tem esse ato. De no momento da palavra de Deus parar um pouquinho a Bíblia. Marcar sua Bíblia. Anotar. Muitas pessoas, talvez a maioria. Não consiga. Estar ouvindo a Rádio Nova de Paz no ambiente de trabalho. Estar dirigindo. Estar em casa cozinhando. Lavando, passando. Arrumando a casa. Estar em meio aos seus afazeres. Mas, eu sei que tem muita gente que anota. Que para. Que abre a Bíblia. Então, se você está abrindo a Bíblia agora. Eu li em João, no capítulo 12. Eu li até o versículo 8. E a pergunta de hoje. Eu quero te fazer, não apenas essa pergunta. Mas algumas perguntas. E quando eu faço uma pergunta aqui a você. Eu faço essa pergunta a mim também. Porque. Eu sei que. Eu preciso aprender a colocar as coisas espirituais como prioridade. Será que eu tenho oferecido o meu melhor a Deus? Nós temos o hábito. O hábito de sempre dar o nosso melhor. Para a nossa família. Para o mundo de uma maneira geral. No trabalho. Para os amigos. Mas. Para Deus. Nós bem sabemos que nós oferecemos as sobras. Que nós oferecemos o resto. Não é à toa que. Muitas pessoas. Costumam dormir na hora da oração. Não é? Sabe por que você dorme na hora da oração? Eu vou responder a você agora. Você dorme porque você deixa o resto do seu tempo para orar. É no fim do dia. Quando você já não tem força nem. Para. Para mexer no celular. Aí você ora. Você diz. Vou orar agora e dorme. E pede a Deus. Senhor. Abençoa os meus pecados. Deus. Né? Aquela oração que não tem nada a ver. Senhor. Me dá um dia de. De maldição. Né? Você mistura as palavras. Porque você não entende nem o que você está falando ali. Aí você dorme. Aí você se cansa. Aí fica algo desinteressante. Porque você deixa as sobras. O resto para Deus. Enquanto Deus ele pega Jesus e dá o melhor. Porque sabe o que Deus podia ter feito? Deus ele podia ter pego lá um anjo. Um anjo de menor importância no céu. E poderia ter colocado aqui na terra. Para morrer por mim e para você. Mas ele pegou o melhor. Ele pegou Jesus. O seu filho único. Coisa que eu não faria por ninguém. E você também não faria por ninguém. Ele ofereceu o seu filho amado. O seu filho unigênito. Jesus Cristo. Ele deu o mais precioso que ele tinha. Aí eu vejo aqui. Maria também fazendo algo semelhante. Numa menor proporção, obviamente. Maria ela. Unge Jesus. Derramando sobre ele um precioso. Um perfume caro. A Bíblia conta que era tão forte o cheiro desse perfume caro. Que a casa toda ficou perfumada. Eu já tive a experiência de deixar quebrar um vidro de perfume no meu quarto. Eita coisa ruim. Quando a gente não consegue segurar o perfume. Ele cai no chão. Se quebra. Quando o perfume é bom. O quarto ele fica com cheiro dois, três, quatro dias. Por mais que você tenha apanhado os carcos. E limpado o chão. Mas o cheiro do perfume fica entranhado lá. Eu imagino que foi mais ou menos o que aconteceu com Maria. Quando ela quebrou o vaso. E quando o perfume foi derramado sobre Jesus, o nardo. Ele encheu a casa com cheiro. Esse perfume. A Bíblia conta que ele poderia ser vendido por cerca de trezentos denários. Que é isso Clarissa? Era um salário de um ano de trabalho. Para você entender. Imagine você pegar um ano do seu trabalho. E derramar nos pés de Jesus. E às vezes a gente se amarra para dar uma ofertinha maior na igreja. Quando o pastor diz. Olha tem a campanha para comprar as cadeiras. Tem a campanha para trocar o ar-condicionado da igreja. Para comprar o som. Para comprar os instrumentos da banda. A gente se amarra. Não é assim. Sabe o que é isso? Não temos o coração disposto para doar. Para o Senhor. É bem verdade. Eu já dei o exemplo aqui de deixar o resto. De deixar a sobra para Deus. De deixar o finzinho do dia. Quando você não aguenta fazer mais nada. Agora eu estou dando outro exemplo. Maria ela pegou um ano de trabalho. E ela disse. Jesus é teu. Oh que coisa linda. Ela disse assim. Oh Jesus. Porque o Senhor é mais precioso para mim do que isso. Aleluia. O Senhor é mais precioso para mim do que é um ano de trabalho. O que é um ano de trabalho? Diante da tua grandeza. Ela estava ali para oferecer. Ela levou o seu sacrifício. Aí eu pergunto. O que é que eu tenho oferecido ao Senhor? Ei você que me assiste. Você que me escuta. Eu gostaria muito que você refletisse. Sobre o que você tem feito para Deus. O que é que você tem entregado a Ele? O que é que você tem dado ao Senhor? Qual a tua disposição para doar? O que quer que seja. Vamos lá. Vamos para o nosso tempo. Porque eu considero o tempo algo extremamente valioso. Será que eu estou dando o melhor do meu tempo? É essa prioridade que nós devemos dar a Deus. Existem pessoas que. Precisam fazer hemodiálise. Pessoas que tem problemas renais. O rim dela. Os rins não conseguem mais filtrar o sangue. Como deveria. E essas pessoas elas precisam ir duas ou três vezes. Fazer esse procedimento. Para limpar o seu sangue. E se essas pessoas. Elas não forem. Fazer esse procedimento. Elas simplesmente podem ir a óbito. Até conseguir. Um rim novo. Ela precisa estar lá naquele aparelho. Passando ali. Eu não sei quanto tempo. Mas acredito que é um bom tempo. Duas, três horas. Para que todo o sangue passe por aquele processo. Da retirada das impurezas. Escuta aqui uma coisa. Essas pessoas que possuem esses problemas renais. Elas sabem que se elas não forem fazer esse procedimento. Elas vão morrer. Escuta. Olha o Senhor falando com você. Você também precisa dessa hemodiálise diária espiritual. Se você não fizer esse procedimento. Você vai morrer. O problema é que nós não temos consciência disso. O problema é que o tempo passa e nós estamos desapercebidos. O problema é que passa um dia, uma semana e a gente sempre acredita que nós podemos passar sem fazer a nossa hemodiálise espiritual. Nós acreditamos que nós podemos dar conta de tudo sem o nosso momento com Deus. Nós precisamos entender. Olha Deus falando com você. Que Ele é a sua necessidade vital. Você pode estar morto achando que está vivo. Você pode ser um pregador da palavra. Você pode ser uma pessoa que tem veste de crente, aparência de crente, fala como crente. Mas você pode ser um zumbi. Um morto vivo caminhando por aí. Vazio, sem direção. Mesmo que todo mundo olhe para você e diga é crente. Escuta, essa palavra é para você. Essa palavra é para todos nós e para mim também. Está morto. Está morto. Igual os cristãos da igreja de Éfeso. Você lembra quando Deus fala lá para a sua igreja? Sabe o que Ele diz? Vocês estão fazendo tudo certinho. Aparentemente as coisas estão caminhando bem. Vocês estão frequentando a igreja. Vocês estão indo em contra o que é mal. Vocês estão até sofrendo perseguições pelo Evangelho. Mas tem uma coisa para falar contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês precisam se arrepender. E voltar de onde vocês erraram. Porque senão eu vou tirar de vocês o brilho, o castiçal. Amada, amado do Senhor. Você tem disposição para doar o melhor para Deus? Ou você está deixando o resto que não presta? Esse final de semana eu participei de um campeonato. Clarinha, minha filha, ela já está mais alta do que eu. Com 12 anos. Estou falando aqui sobre dar o melhor. Ela já está mais alta do que eu. E ela joga vôlei na escola. Há aproximadamente 3 ou 4 meses. Ela já havia feito muitos esportes. Até jiu-jitsu, Clarinha já fez. Porque ela sempre foi muito competitiva. Mas não tinha um esporte que ela gostava. E aí ela descobriu o vôlei. E ela está amando. E ela, modéstia à parte, é uma excelente jogadora. Para a idade dela, ela é alta. Então, ela sempre se destaca. E aí eu fui para um campeonato. Esse sábado agora. E... Sabe como é mãe, né? A gente fica lá. Eu acho que... Acho que eu passei vergonha. Porque eu era a que mais gritava. Eu era a que mais vibrava. Por que eu estou contando essa história aqui? Porque no final... Ela ficou em terceiro lugar. Ela e Bia, minha sobrinha. Terceiro lugar. Foi em dupla. E competiram lá. E ficaram em terceiro lugar. E foi uma festa. É muita emoção. E aí minhas sobrinhas vieram dormir em casa. Bia, Raninha. Filha do meu irmão. E da irmã do Pastor Júnior. E aí eu sempre aproveito esses momentos de muita euforia. De muita alegria. Para segurar ali o coração delas. E falar do amor de Deus. E aí eu sempre aproveito a oportunidade para falar de Jesus. Escuta aqui, mãe, pai. Faz isso também. Você vai ver como isso vai promover uma mudança na mentalidade deles. E os seus filhos. Os netos aí em casa. Chama para falar algo de Jesus. Inventa uma história aí. Inventa uma história não. Inventa uma oportunidade aí para falar de Jesus. E aí quando eu cheguei em casa. Peguei a medalha de Clarinha. E eu disse. Filha, tu vai guardar tua medalha onde? Estava as três no quarto. Clarinha e minhas duas sobrinhas. Estou falando sobre dar o melhor para Deus. Escuta aqui. Filha, tu vai guardar tua medalha onde? Ela falou. Mãe, eu queria um quadro assim. Para a gente pendurar as medalhas. Eu disse. Filha. Só que um quadro não vai dar. Porque eu sei que você vai ganhar muitas medalhas. Eu acho que eu vou fazer umas prateleiras aqui. Bem grande no seu quarto. Porque essa é a primeira. E aqui vai encher. Talvez nem dê nesse quarto. Talvez a gente vai ter que ter um quarto. E aí eu fiquei colocando ela para cima, né? Aí vai ter um quarto só para colocar suas medalhas. Seus troféus. Porque você, minha filha, é muito competitiva, né? E Bia também. Então eu sei que vocês vão se esforçar muito. E vocês vão conseguir muitas medalhas. Aí elas ficaram lá vibrando, sonhando. Aí eu disse. Vamos abrir a Bíblia aqui para eu mostrar uma coisa a vocês. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez hoje. Pelo terceiro lugar que Ele deu. 1 Coríntios 9 e 24. Lê aí, Raninha. Minha sobrinha. Aí ela leu. Ela leu assim. Vocês não sabem. Que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Ela falou. Tia, tem tudo a ver com o dia de hoje. Eu disse. Exatamente. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aí eu peguei a medalha assim e disse. Veja. Essa medalha aqui vocês se esforçaram muito para ganhar. Mas essa medalha logo vai enferrujar. E outra coisa. Daqui a uns anos vocês vão morrer. Isso aqui vai ficar para quem? Isso aqui vai se acabar. Essa medalha que você ganhou. Os troféus que vocês irão ganhar daqui para frente. São bênçãos que vocês irão conquistar. Mas tudo vai se estragar. Vão ser esquecidos. Mas vocês precisam se esforçar para conquistar a coroa que dura para sempre. E aí aproveitei aquela oportunidade e elas, escutando ali a palavra de Deus, eu dei continuidade. Como vocês vão ganhar essa coroa? A Bíblia está falando aqui que todos os que correm no estádio se submetem a um treinamento rigoroso. Escuta. Treinamento rigoroso. Todos que competem precisam treinar. Deixa eu te perguntar agora, você ouvir em Tarra de Novas de Paz, o que eu perguntei às minhas sobrinhas. Vocês estão treinando para ganhar essa coroa? Como é que está teu treinamento espiritual? Você treinou semana passada? Você vai ganhar a medalha? Você vai ganhar a coroa eterna? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Diga assim, eu preciso treinar mais. Eu preciso treinar mais. Ei, atleta. Treinamento rigoroso. Glória a Deus. Amar. Perdoar. Disciplina no treino. Aí sabe o que elas disseram? Tia, mas é tão difícil ser crente. Porque a gente, às vezes, se esquece de orar. E às vezes, até quando eu estou orando, eu durmo. Aí foi quando eu falei para elas, olha, eu sei que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Vamos continuar lendo aqui? 1 Coríntios 9, agora o versículo de número 26. Ele diz assim, olha, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho um alvo. Eu não corro perdido. Eu não luto como quem esmurro o alvo, ou seja, eu tenho um objetivo. Aí Paulo, ele diz assim, olha, mas eu esmurro o meu corpo. E eu faço o dele meu escravo. Sabe o que é que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que quem manda é o Espírito. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer o que o nosso corpo quer. Aí Paulo, ele diz, opa corpo, aqui quem manda sou eu, você é meu escravo. Você é meu escravo. Isso aqui fala de domínio próprio, amado. Domínio próprio, minha amada. É você ter o hábito de lutar contra si mesmo. Autocontrole. E aí eu disse a elas, olha, toda vez que vocês não quiserem treinar o vôlei e estiverem cansadas, diga, ei corpo, você é meu escravo. Quem manda aqui é Deus. Você não tem que ir. Todas as vezes agora, quando vocês não quiserem orar, vocês têm que dizer assim, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é o Espírito. Veja, eu estou falando aqui numa linguagem bem infantil para vocês, porque eu estou relatando, talvez você chegou agora, eu estou relatando o que aconteceu comigo e com as minhas sobrinhas nesse final de semana. Quem manda aqui é o Espírito. Você é o meu escravo. Quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui é Deus. Todas as vezes que o teu corpo quiser correr para algo infrutífero, para algo que denigre, para algo que entristece o coração de Deus, você vai dizer, ei, você é meu escravo. Para! Todas as vezes que o teu corpo quiser perder o controle. Aleluia! Paulo, ele dava nele? Ele se machucava? Ele se mutilava? Não! Mas ele usou essa expressão para ele mostrar domínio. Aleluia! Então, amado, amada, se você quiser alcançar o alvo, se você quiser ter a coroa, se você quiser ganhar o prêmio, você precisa se submeter a esse treinamento rigoroso. Dar o melhor do seu tempo. Dar o melhor da sua energia. Dar o melhor da sua dedicação. O melhor do seu empenho. O melhor da sua vontade. Aleluia! 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 Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. A gente pode continuar essa mensagem amanhã? Hoje é segunda-feira e eu quero passar essa semana falando nessa palavra. Dar o melhor para Deus. Hoje eu falei sobre esse treinamento rigoroso. Oferecer o melhor que nós temos. sirva a Deus com excelência. Davi, ele diz lá no Salmo 100, o verso 2, servir ao Senhor com alegria. Com alegria. É preciso ter amor a tudo que você faz. Aleluia! Não deixe para dar a Deus que sobra lá no fim do dia. Dê a Deus agora. Maravilhoso se você já entregou um tempo para Deus hoje de manhã. Antes desse momento agora. Mas se você não fez ainda, para agora um pouquinho. Vamos conversar com o Senhor. Você já ouviu essa palavra? Essa palavra já tocou o seu coração? Deus já falou com você? Deus já te orientou? Deus já te mostrou que quer você mais perto? Aleluia! Vai deixando agora o teu período de oração aí. Você vai entregar o melhor para Deus. E quando você der tudo de você para Deus, Deus também dará tudo dele para você. Ele diz, achega-te a mim e eu me achegarei a vós. É eu fazendo minha parte e Deus fazendo a parte dele. Aleluia! Aleluia! É Deus fazendo a parte dele e você fazendo a sua parte.